A CIDADE NO BRASIL Não sei quantas companhias de teatro começaram a acabar inteligente, começaram a acabar inteligente. A CIDADE NO BRASIL Durante esses anos todos, nem quero saber de que maneira. Nem queríamos saber de que maneira a gente tem que continuar e lutar para que esse núcleo de trabalho permaneça. Tudo é tempo e contra tempo. O tempo é eterno. Eu sou uma forma avançada de tempo, em luta seletiva, antropofágica, contra outras formas de tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE było A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.